Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM, paz e alegria é o que eu lhe desejo, muita alegria, como diz Paulo a comunidade de Felipo, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, vamos manter esta alegria? Ele diz mais, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, Ele não está longe, Ele está perto, seja amável para com o outro, vamos ser amáveis uns com os outros e não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está ansioso? Está preocupado? Está angustiado? Reze, ore, clame, peça, louve a Deus, agradeça ao Senhor tudo o que Ele tem feito de bom na sua vida, mas não deixe de suplicar, apresentar os seus pedidos a Deus. Isso não é coisa qualquer, isso não é coisa boba não, orar é muito importante. Paulo nos ensina e aqueles que oram testemunham como é maravilhoso, como realmente a gente se fortalece, a gente se anima, a gente encontra uma luz que vem do alto, uma força que vem do céu para nos ajudar nas batalhas. E Paulo segue dizendo, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Talvez eu não entenda muita coisa, não compreenda por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que eu não consigo entender, mas a paz de Deus excede todo entendimento e guardará o meu coração, o seu coração, a nossa mente em Jesus Cristo. São Paulo completa dizendo, finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos pensar em coisas boas? Existem coisas ruins, coisas muito ruins, mas coisas boas também. Não vamos deixar que as ruins sufoquem as coisas boas, vamos destacar tantas coisas boas que tem acontecido na vida da gente e louvar a Deus por isso, louvar a Deus por isso, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Quer Deus na sua vida? Quer ter paz? Quer ter tranquilidade? Quer ter força, coragem, ânimo? Então faça isso, pense nas coisas boas, pratique aquilo que você aprendeu de um modo especial com os apóstolos, com a palavra de Deus nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro e outras. E aí você vai viver nesta paz maravilhosa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta água fonte de vida e princípio de purificação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi.